E lá vem mais histórias, e agora a história Dona Zumira vai ao circo, de Blandina Franco e José Carlos Lolo. Hoje é dia de circo, todo mundo na maior emoção, principalmente a Dona Zumira, que vai ver uma grande atração. Respeitável público, o espetáculo vai começar! O palhaço entra dando cambalhota, e Dona Zumira nem nota. O mágico serra a mocinha ao meio, mas não foi por isso que ela veio. O cachorro anda imitando gente, e ela ali, indiferente. O motoqueiro roda dentro daquele globo, e ela acha aquilo bobo. A foca equilibra a bola no nariz, e ela não dorme por um triz. Os irmãos Gonçalo correndo risco de vida, e ela ficando aborrecida. Com um atirador de facas, a plateia nem piscava. E Dona Zumira nem olhava. O homem forte erguia um baita peso, e ela nem tinha uns, o maior desprezo. A bailarina se equilibra em um fio. Isso, eu acho que ela nem viu. Fazendo um barulhão, entra o elefante. Desinteressante. O domador de leão dava a chicotada. Está! E ela parecia entediada. E quando parecia que o espetáculo tinha acabado, entra no picadeiro, ainda iluminado. O que ela esperou o dia inteiro? Seu neto Nicolau, o varredor do picadeiro! Um beijo, até a próxima!